O governo apresenta a preparação da eleição presidencial segunda volta da Presidência da República. Primeiro-ministro Tarumatan Rua, quinta-semanal, encontro semanal com o chefe de Estado, Francisco Guterres Chirolo, onde apresenta a preparação do governo união da eleição presidencial segunda volta e o Palácio Presidencial vai repeter quinta-semanal. Tarumatan Rua KTT, órgão eleitoral, halau a preparação da eleição presidencial segunda volta, no governo se continua a reforçar a segurança, mas se facilita a torcer a tuba-fale e de que o município pode participar e a festa democracia. O governo apresenta a eleição presidencial segunda volta, eleição presidencial segunda volta, a me arreglar, esforçar-me para que ele ajude. Ele é o fato de ser um desastre natural, que é na estrada, para que ele facilite a segunda volta. O governo apresenta a segurança, que é na estrada, para que ele seja um problema. Quando a orçamento chefe-governo Rattete, orçamento C.I.R. pode realizar a eleição segunda volta, O problema também acontece e a eleição presidencial e a loronça não recencia fulão março nem e a centro-votação paralelo, mas eleitores, labele, tuer votação, tambanaram lá e a lista, mas que antes nem ele torceria, resista ou não ia estar. Bem-vindo a semana, Jemen. Amém. 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 Amém.